Rodrigo, diga exatamente aos dois o que foi que você apurou. Bom, eu falei diretamente com o doutor Franco Leal, o presidente da cadeia Golden Palm, que me remeteu ao gerente do hotel de Pedra Bonita. O doutor Olavo, ele entrou no hotel no dia 10 de março e saiu no dia 12, dormiu duas noites. Portanto, ele disse a verdade, Daniel. Daniel, é... Bom, acho que você não tá vivendo uma fase boa. Com certeza é muito estresse, cargo novo. Isso é difícil mesmo. Mas eu acho que você tem todas as condições. Só você acreditar um pouco mais em você mesmo, superar essa fase de nervosismo, de querer mostrar serviço, que acho que vai dar tudo certo. Conheço um bom tratamento pra nervosismo. Mas não fique você tão pouco nervoso, não. Não, porque eu vou descobrir o que aconteceu. Eu posso ir embora, Santanão. Tem gente me esperando. Você também não tem ninguém te esperando, Daniel? Algum compromisso de amanhã? Que parece que você anda misturando datas, não é? Desculpa, Santanão, mas eu... Não sei o que aconteceu. Fiz o que o senhor me pediu. Procurei o doutor Franco Leal... Eu lhe perguntei alguma coisa, Rodrigo? Não, senhor. Então eu não quero respostas. Pode ir. Não pode ser, Daniel. Tem alguma coisa errada. Eu vi. Eu vi, eu juro que eu vi. E agora? Agora a gente vai pra lá. Vamos lá pra Pedra Bonito. Vou alugar um jatinho e a gente vai já pra lá. Descobrir essa jogada do Olavo. Descancará tudo. Já. Agora, Thaís. Há quanto tempo Zé Luiz ligou pra você? Era emergência. Ah, eu não tô aqui. Era emergência por quê? Precisava de alguém pra pegar um copo d'água na cozinha? Porque tá aí, inteiraço, no sofá, largadão. Quer dizer, inteiraço até onde uma pessoa da tua idade pode estar. Meu pai não é velho, não. Não fala assim. Cala a boca, pivete. Respeito, Zé Luiz. Ele é muito mais adulto do que você jamais será. Ei. Qual é? Fica carente, inventa que tá doente só pra eu vir até aqui e agora vem encher meu saco? Eu não inventei, não. Você sabe que eu tenho problema na coluna. Sei. Sei. E como sei? Ou você esqueceu que desde criancinha que eu arrasto você pelos cantos? Porque antes da mãe desse zinho aparecer aí, quem é que cuidava de você nas crises? Eu? Menina ainda. Nem podia com o teu peso. E o pior de tudo não era isso, não. O pior de tudo foi ter passado uma vida inteira ouvindo que você tava assim por causa de um acidente, mas que as coisas iam mudar porque você ia receber uma indenização. Mudou porcaria nenhuma. Porque você causou acidente. Ferrou tua vida e ferrou a minha. Eu sempre cuidei também de você, Thais. Eu sempre dei o que podia. Lamento se você não teve a vida que você queria. E quase ninguém tem. E nem por isso ficam tão amargo assim. Amargo é você que passou a vida inteira remoendo o acidente que você mesmo causou. Contando com uma prova de inocência que nem existia. O papel existe sim. Alguém lá no grupo Cavalcante roubou pra me prejudicar, pra não pagar a indenização. Ah, é? Quem que roubou? Foi o duende, né? E quem vai achar é o coelhinho da Páscoa. Vai embora, Thais. A gente não precisa de você. A gente tem a Paula. Ela levou o papai no médico. Ah, é? De fofinha que é a Paula, né? Eu não admito que você fale da Paula assim. Agora eu sei o que é ter uma neta carinhosa. E eu não vou aceitar mais os seus desmandos, não. Ok. Bando de mal agradecido. Eu larguei tudo que eu tinha pra fazer pra vir até aqui. Assim que vocês me tratam, né? Da próxima vez, não me chama nem pro enterro. E ó, pra você, eu vou mandar um presentinho pelo correio, tá? Uma caixinha de engraxate pra você faturar um trocadinho. Valeu! Acredito em você, pai. Não foi você que fez aquele elevador cair. Eu sou inocente, meu filho. Eu sou vítima. Eu fui prejudicado. Mas um dia eu hei de descobrir quem foi que roubou esse papel. Então, eu vou fazer justiça. Eu vou limpar o meu nome, meu filho. Claro, eu lembro. Vamos ver. Pronto, está aqui. Dormiu nos dias 10 e 11. Galhardo, eu vi com você. Foi no dia 7. Mexeram nessa ficha. Peraí, mexeram? Calma, deixa eu explicar. Fala. Galhardo, eu tava... Você tava junto comigo quando a gente viu. Eu lembro. Eu ajudei a procurar. Mas eu não posso guardar de cabeça um dia de chegada de cada hóspede. Eu lembro que nós procuramos, mas eu não lembro a data exata certa. Mexeram no profile, sim. Mexeram.